Viva, viva, viva Viva, viva, viva ao divino Pai eterno Viva, 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 viva ao divino Pai eterno De coração aqui viemos te louvar Nossa vida em alegria nós queremos consagrar Por tantas graças obrigado Pai de amor Da tua benção a senhora e aqui de novo e de voltar O Brasil inteiro canta Viva, 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 viva Viva ao divino Pai eterno Tá bonito demais Viva, 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 viva Viva ao divino Pai eterno De coração aqui viemos te louvar Nossa vida em alegria nós queremos consagrar Por tantas graças obrigado Pai de amor Da tua benção a senhora e aqui de novo e de voltar Canta, canta, canta meu povo Viva, 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 viva ao divino Pai eterno Viva, 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 viva ao divino Pai eterno Viva, viva, viva ao divino Pai eterno Hoje a TV Pai eterno faz cinco anos Viva, 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 viva ao divino Pai eterno Viva, 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 viva Viva a TV Pai eterno Que maravilha, que maravilha Viva o divino Pai eterno e viva a TV Pai eterno Porque hoje cinco anos da TV Pai eterno A bolinha da TV está aqui atrás de mim aqui Cinco anos da TV Pai eterno Com todas as bênçãos Chegando na sua casa durante esses cinco anos É a TV do Pai eterno É a casa do Pai na sua casa É isso aí A casa do Pai na sua casa E é isso que a TV quer ser A TV quer ser a casa do Pai na sua casa Com as bênçãos do Pai Com as bênçãos do Divino Pai eterno Tem gente aqui do Brasil inteiro Do Paraná Tem gente aqui de Belém do Pará Tem gente de Santarém Tem gente de Minas Gerais Tem gente de São Paulo Tem gente de Barra do Garças Todo canto, todo canto Assistindo, participando aqui no santuário Estamos aqui Estamos aqui No santuário Basílica do Divino Pai eterno Trindade Goiás Coração do Brasil Ao vivo Ao vivo Para o Norte e Sul Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste Para o Brasil inteiro Ao vivo Vamos lá E a partir de agora Você é convidado a ligar Neste número que vai aparecer daqui No número dos filhos e filhas do Pai Eterno 62-3506-9800 62-3506-9800 Ou ir lá na internet Lá no portal PaiEterno.com.br Fazer o seu cadastro Reativar o seu cadastro Tornar-se membro Desta família de amor Fazendo o seu cadastro Você vai receber as notícias As matérias daqui As mensagens Mas também vai ajudar Vai contribuir Com 20 reais Com 30 reais Com 40 50 100 Quanto você puder Aqui não tem essa questão Ah, tem que ser tanto Não Não é para apertar ninguém Não é para matar ninguém Não é para deixar ninguém endividado Até porque a gente tem conta demais na vida já Tem um tal de IPTU IPVA Imposto Água Energia Aqui não é nada disso Aqui não é imposto Aqui é doação A doação é quanto você puder Né? Quanto você puder Ah, padre Eu posso ajudar com 20 reais Valeu? Uh Uh Ih Vou soltar o foguete Eu posso ajudar com 30 Bão demais Quanto o seu coração permitir Quando você puder Porque na casa do pai Há muitos filhos E quando alguns filhos somente ajudam Os outros passam apertado E as coisas não acontecem Como deveriam acontecer Então, todo mundo junto Ah, se todo mundo que assiste a TV Doasse 10 reais 20, Rodolfo Nós estávamos aqui, ó Com a TV Melhor que a Rede Globo Ó Que que é isso, ó Vamos ajudar, meu amigão Vamos ajudar, minha amiguinha 20, 30, 50 Quando você puder Mas não deixe de ajudar, não Viu? Mensalmente Mensalmente Quando você puder Para a gente manter a TV funcionando E também tem a obra da nova casa do pai Do novo santuário Que é enorme Olha lá Olha o tamanho Olha o tamanho Grande demais Do lado A Do lado B Está ficando grande Os dois lados Os braços da cruz E daqui a pouquinho A gente está lá Com esse santuário enorme Do tamanho de Aparecida do Norte Para maior Parece que tem 5 tijolos a mais Que Aparecida Esse daí, Rodolfo É A proporção do mesmo tamanho Mesmo tamanho Enorme, enorme, enorme E você vai dizer Eu ajudei Eu construí Eu fiz o santuário Para o seu neto Para a sua filha Para você mesmo Então liga agora Ajude a manter a TV Ajude as obras sociais Ajude as obras de reforma Desse santuário E ajude a construir A nova casa do pai 62 3506 9800 Ocspaieterno.com.br Seja um filho evangelizador Uma filha evangelizadora Boa noite, amigo E aí, senhorzinho Parabéns Parabéns Muitos anos de vida Para nós todos Amém Para nós Para essa galera Lindo que trabalha aqui Será que tem bolo hoje? Rapaz, tem que estar Aniversário sem bolo Espera aí, menino Vem embora, não Tem gente indo embora Vem para cá Vem embora, não Que que é isso Está com fome Está com fome Vai jantar Com Deus Benção do pai eterno Mas daqui a pouco Tem bolo, hein Para todo mundo Tem bolo ali esperando Muito bem Padre, olha só 5 anos Da nossa querida E amada TV Pai Eterno Olha, eu lembro Como se fosse hoje Padre, olha Curiosidade, viu Olha só Como é que são as coisas 5 anos atrás Em 2019 Caiu bem nesse dia também 15 de maio Caiu bem numa quarta-feira Onde nós fizemos A inauguração da TV Pai Eterno Com transmissão Para todo o Brasil Numa missa Linda aqui no Santuário Basílica Santuário extremamente Lotado de gente Foi muito bom, viu Olha, para você Que está aqui Acompanhando Boa noite Meu pai Que sempre acompanha A programação da TV Pai Eterno Muito obrigado Muito obrigado Pela sua contribuição Pela sua audiência Pela sua companhia Principalmente A sua companhia Para nós Aqui da TV Pai Eterno É muito Muito significante A sua companhia Nos sentimos Abraçados Por você Pela sua fé A sua fé O seu testemunho Nos inspira A cada dia mais Fazer uma TV melhor Para você Para os seus filhos Para todos os seus familiares Tá bom? Ó Muito, muito, muito obrigado E vamos rezar Para que essa TV Faça Faça desse Brasil Um país melhor Tá bom? E outra coisa Está afim de participar Do programa Só mandar A sua mensagem Para nós Lá nas nossas redes sociais No Instagram Também no Facebook No ex Antigo Twitter Ninguém fala Twitter mais Aliás Ninguém fala É que só fala Twitter Mas é O antigo Twitter Viu? Manda mensagem Para a gente lá Para você poder Participar desse programa Todo bonitão Que é aqui Boa noite Meu pai Tá certo? E outra coisa Manda sua mensagem Também de parabéns Para a gente Aqui na TV Para o Eterno Tá? Manda para a gente Porque aí Nós vamos retribuir A sua mensagem E outra coisa Tem fotinha também Vai postar uma foto Assistindo o programa Marca a gente Bem aqui em cima Tá vendo aqui? Hashtag Boa noite Meu pai E também Arroba TV Para o Eterno Porque aí você vai aparecer Na tela da TV Para o Eterno Aniversariante de hoje E também no nosso mural Todo bonitão Que tá ali Do lado do nosso balão De aniversário Coisa boa Maravilha Maravilha Só gente bonita Nesse mural Pois é rapazinho Gente feia igual o Vitor Assim não entra de jeito nenhum É o Vitor Tá mal Ah Meu Deus do céu O que é isso? Ali embaixo Boa noite Boa noite filha Boa noite filha Tudo bem com a senhora Tudo bem Deixa eu segurar um pouquinho mais perto assim Qual o seu nome? Ana Dona Ana veio de onde? De Campinas, São Paulo São Paulo Isso A primeira vez você já tá aqui em Trindade? Aqui já a segunda vez Porque eu vim aqui na igreja Já mais quatro veículos vim aqui em Goiás Ah que coisa boa Ana Muito obrigado 15 horas de viagem? 15 horas Lá de Campinas, São Paulo Até aqui Isso Que coisa boa Dona Ana Cadê o meu esposo? Cadê o meu esposo e a filha? Estão ali? Ali coisa boa Vieram de Campinas, São Paulo Eu quero mandar um abraço Pra todo o povo lá de Campinas A cidade de Campinas Na grande cidade de Campinas No nosso estado de São Paulo Benção do Divino pra Eterna A todo povo Eu assisto vocês sempre Mesmo? Muito obrigado a senhora A novena Como é que chama a igreja da senhora? Ah lá tem várias igrejas É muitas paróquias Mas eu quase não vou do padre Eu tenho problema na perna E a coluna também Mas a TV chega na casa da senhora Chega e eu vejo E a senhora reza É toda noite Faça a novena do Divino Pai Eterno Toda noite Tá vendo? Hoje no dia do aniversário No dia do aniversário da TV Como é que a gente tá entendendo a importância? Muita gente não pode na igreja Por problema de saúde E a TV vai na casa E a mão sanguentada de Jesus também Todas as novenas eu faço As duas As mãos sanguentadas de Jesus também Eu não perco nenhum dia Do Pai Eterno e das mãos sanguentadas de Jesus É, pra mim é perpétua Porque todo dia eu faço E a menina E a menina tá junto com a senhora ou não? Tá ela e meu esposo junto E ela mora com a senhora ou não? Não, ela tem a casinha dela Mas ela vive mais lá em casa O marido não desliga a televisão de vez em quando não? Ele é mais difícil de fazer as orações Mas ele existe também Você tá assistindo a TV Pai Eterno e não muda de canal não? Pra assistir o Corinthians? Então, pegava Para com isso, poxa O que é isso? Então, a minha televisão pegava A Divina e Pai Eterno Mas agora não pega mais Vai pegar de novo Dá um jeito de pegar lá Então, eu assisto pela Rede Vida A Rede Vida também É, mas dois canais Isso O senhor quer pedir o que pro Pai Eterno? Ah, eu quero pedir saúde pra mim Amém Pro meu esposo também Que ele tem problema também Muito bem E eu, mais ruim do que boa Tá ótima Mas vou ficar boa Só tá linda e maravilhosa Benção do céu Eu vi, eu pensava que eu não podia vir na viagem E tá que firme Porque eu caí em São Paulo Machuquei minha perna Ficou tudo preta Mas eu fiquei firme pedindo a Deus Amém Fiquei boa Ave Maria Cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora Na hora da nossa morte Nossa senhora te proteja São Miguel Arcanjo e Terceira pela senhora E o Pai tem a derrame Toda cura que o senhor precisa Amém Do Pai e do Filho e do Espírito Santo Obrigado, Ana Deus lhe pague Amém Amém Com o senhor também Coisa boa Se ela quiser ficar sentadinha Fica à vontade Vamos começar com essa menina aqui agora Com as crianças dela Ela veio de Santarém É isso? Redenção no Pará Redenção Redenção Eu tô trocando a cidade No Pará Que é meus netos É, tô trocando a cidade Não é Santarém não É Redenção É, eu tava sentada no banco Vira pra frente assim Pra lá Não, pra cá Eu pedi o Divino Pai Eterno Pra me falar com o senhor Como é que é o seu nome? Maria Tânia Maria Tânia E o menino? Nicolas e Nicole Nicolas e Nicole Seus netos? Uhum Deus te abençoe Amém Maria, você é a primeira vez Você tá aqui, Maria? É, é a primeira vez Nunca vim aqui É a primeira vez Vem de Redenção pra cá Primeira vez Deus te abençoe Aí eu falei Meu filho trouxe o seu aqui Pra agradecer Pra pedir Tá lá o Sandro e a Gleciane Tá lá sentado pra ali Eles Estão sentados pra lá Estão lá pra lá Ô Sandro E a Gleciane Ele tá no fundo da igreja Ele tá de novo não, padre Tenta de novo Ô Sandro Sandro Sandro, rapaz Sumiu Sumiu, tá alegre Ela tá vindo Só quer pedir o que pro Pai Eterno? Pedi o senhor Me ajuda Nas viagens E que eu agradeço O Divino Pai Eterno Que eu conheci Essa família de Jesus aqui Mais uma família Amém Eu agradeço O Divino Pai Eterno Que eu conheci vocês todos Amém E quero voltar de novo Pra me ver vocês Amém Com a fé que eu tenho nele Amém, Maria Tudo que eu peço Ele me ajuda Amém, eu creio Nunca virou as costas pra mim Ele Amém E que ele cure E abençoe você Ajuda a criar Essas crianças O Nicolas É, que eu volto Pra ver vocês de novo Amém Com certeza E sentir bem Amém Só isso que eu peço a ele Amém Ave Maria Cheio de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém O Sandro O Sandro é aquele rapaz Que está de celular lá Não Não, né Não, ele está pra lá O Sandro O Sandro foi lá Pro outro lado O Sandro Olha que você voltar Que você vai ver Ó, Deus te abençoe Amém Vem pra eternidade Ilumine Guarde Amém As crianças todas Obrigado pra todos Amém Deixa eu ver se esses meninos Sabe rezar Sabe rezar a Maria Vão rezar Ou Santo Anjo do Senhor Segura aqui ó Santo Anjo do Senhor Meu zeloso e guardador Se a ti me confiou A piedade divina Me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém Deus abençoe Tá bom Amém Tão tímido Danado Tão tímido Vai lá com Deus Vai com Deus Menino tímido Danado É É diferente da minha idade Quando eu era dessa mãe Eu faltava pular na igreja Minha mãe O beliscão Rodolfo Pois é Você levou o beliscão na igreja? Já E o meu pequenininho Também está de jeito Seu menino Corredor assim ó Seu menino Seu corredor desse aqui Vai embora Vinácio Não é igual o Nicolas não Não é não O Pietro é O Inácio já é mais arqueiro Minha mãe um dia Me deu um beliscão Porque eu não queria ajoelhar Até hoje estou doendo Esse é o do Pai eterno Bênção de Deus Boa noite filha Boa noite Fala pertinho no microfone Boa noite Como é que é seu nome? Terezinha Tudo bem Terezinha? Tudo bem graças a Deus Graças a Deus Terezinha vem de onde? Eu vim de Barra do Garças Mato Grosso Barra do Garças Mato Grosso Bênção para todo o povo De Barra do Garças Bênção para todo o povo Mato Grossense Pedir a bênção Que a gente vai amanhã Para o Bom Jesus da Lapa Na Bahia Muito bem Passou por aqui Vai para o Bom Jesus Amanhã nós vamos para o Bom Jesus Coisa boa Coisa boa Quer pedir o que mais Saúde e paz para o mundo Saúde e paz para o mundo Paz É o que está faltando Paz Amém Ave Maria Cheia de Graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Deus abençoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Deus abençoe Basta o microfone aqui Antes dela falar Vem cá Vem cá A senhora é aniversariante de hoje Vem cá Vem o esposo A filha Fica aqui Que daqui a pouquinho Eu vou conversar com a nossa irmã Que é aniversariante de hoje Vem lá de Silvânia De Goiás Trouxe a filha E o marido Trouxe o marido junto Daqui a pouquinho Eu vou ganhar um queijo também Estou sentindo Cheio de queijo de Silvânia Daqui a pouquinho Rodolfo Vou pegar um pedacinho Vamos falar de mais um aniversariante de hoje É a TV Pai Eterno Solta o VT da TV Pai Eterno Diretor Vamos lá A TV Pai Eterno Completa 5 anos de história E ao longo desse tempo Se adaptou Para trazer mais modernidade E inovação Sempre pensando em proporcionar O melhor conteúdo Para todos os filhos e filhas Do Pai Eterno E para marcar esse aniversário Todo especial Começa hoje Uma nova programação Aqui na telinha A partir de agora Teremos mais interação Com você Que está aí Do outro lado Vamos rezar juntos E o entretenimento Que já era bom Vai ficar ainda melhor O nosso propósito É levar a casa do Pai Para a sua casa Por isso Você que nos acompanha Diariamente Aguarde Muita novidade Vem aí Novos programas Por exemplo Eu, Padre Jardim Wilson Vou apresentar Estar com você Todas as manhãs De segunda a sexta A partir das dez e meia Com o programa Família de Amor Um lugar especial Para que eu possa Conversar com você Devoto que está em casa Juntos vamos rezar Cantar Falar de fé e de devoção Então, olha só Eu aguardo por você Todas as manhãs E aí nós temos Inúmeras novidades Temos todos os dias O programa Testemunha da Luz Às onze e quarenta e cinco Com o nosso Acebispo Dom João Temos um programa Aos sábados Voltado para a juventude Jovens Romeiros Que vai trazer aí O debate A discussão Temas relevantes Sobre a evangelização Da juventude E temos também Um programa especial Para aqueles que gostam De música sertaneja Do campo É o nosso Romaria sertaneja Nos sábados À noite Aqui na TV Pai Eterno Sejam bem-vindos Ao programa Família de Amor Uma das novidades Para os devotos De todas as partes Do Brasil e do mundo É a conexão diária Todas as manhãs No Família de Amor Ele tem essa proposta De fazer com que nós Nos sintamos uma família A família de amor A família que é em torno Do Divino Pai Eterno Cresce e evangeliza Então o programa Todas as manhãs Vai ser para conversar Com você Para juntos crescermos Trazermos temas Relevantes Para a evangelização Da família E claro Rezarmos Diante de Jesus Sacramentado Apresentarmos A vida A história As dores As conquistas E as alegrias Do nosso povo É um cantinho Dedicado para o devoto Toda essa mudança Foi pensada Para fazer companhia Para você Em todos os momentos Do dia O devoto Aquele que nos assiste Aquele que está conectado Conosco Por meio da TV Pai Eterno Sinta De fato Santuário Em sua casa Para que o devoto Possa crescer Na sua fé Crescer Na sua espiritualidade E fazer com que A TV Pai Eterno Seja de fato Essa companhia No dia a dia Dos filhos e filhas Do Pai Eterno Que diariamente Nos acompanham Aqui Essas alterações Foram planejadas Por meses Com muito estudo E pesquisa De um time qualificado Então a gente percebeu Que precisava Se aproximar ainda mais E aí chegou o momento De ajustar a grade Então nós trouxemos Programas Que já eram Com esse propósito De comunicar O ambiente doméstico Programas como Receita do Padre Que passa a ser diário E criamos outras opções Para o nosso devoto Estar ainda mais perto Da gente E aí ao fazer Esse movimento A gente entendeu Que era a hora também De revitalizar O nosso slogan E mostrar Para as pessoas Que estão em casa Que o nosso grande objetivo É ser uma companhia Para elas Ainda mais Do ponto de vista Religioso Devocional Levar as bênçãos Do Pai Para dentro Da casa das pessoas Mas também ampliar O leque de opções Que elas têm Na nossa programação Quando a gente fala De programas Realmente Para aquela mulher Tomadora de decisão Em casa E que tanto precisa Da nossa companhia Outra mudança significativa É a nova identidade visual Com elementos e cores Que se encaixam Nessa nova proposta De comunicação A gente tinha o slogan Anterior A TV das bênçãos do Pai A gente continua sendo A TV das bênçãos do Pai Mas nós precisamos mostrar Para o nosso público Que nós somos também Uma companhia Com muitas outras opções Que são religiosas E também de programas De entretenimento Jornalismo Então o novo slogan A casa do pai Na sua casa É justamente para mostrar Essa aproximação Cada vez maior É para o nosso devoto E telespectador Entender Que a gente está fazendo Aqui dentro Uma programação Que é para deixar A vida dele Dentro de casa Ainda melhor Então a casa do pai Na sua casa Com um monte De programação religiosa De entretenimento De jornalismo E cada vez mais próximo Cada vez mais perto A gente E os nossos telespectadores E aí é claro Que para a gente Posicionar a televisão Nesse novo momento A gente tem que Mudar um pouco a cara São cinco anos Está na hora De a gente dar Uma modernizada Então a nossa marca Também traz Essa modernização Com uma estrela De renovação De esperança Com as curvas Um pouco mais Com as linhas Um pouco mais curvas Para mostrar esse movimento Nessas novidades todas E agora uma paleta De cores Que tem Três cores principais Então quando O nosso telespectador Encontrar o laranja Ele sabe que vai estar Recebendo um programa religioso Quando se deparar Com a cor vermelha São os programas De entretenimento E o azul É o azul do jornalismo Da informação Da credibilidade Então muitas novidades Para você ficar ainda mais Por dentro Da nossa programação Seja bem-vindo A nossa casa Aí dentro da sua TV Pai Eterno A casa do pai Na sua casa A casa do pai Na sua casa É isso aí A casa do pai A casa do pai eterno Entrando dentro da sua casa E é isso aí Eu vou falar com as devotas Que fazem aniversário hoje Boa noite Fala pertinho aqui Boa noite Como é que é o seu nome? Alice Tudo bem Alice? Alice veio de? Silvânia Do município de Silvânia Quantos anos Alice? 78 anos Parabéns Alice Deus te abençoe Alice Deus te abençoe Te ilumine Veio de Silvânia Está aqui conosco hoje No dia do aniversário Tanta coisa boa O que é isso Na sua mão Silvânia Alice Uma cartinha para o Pai Eterno Eu trouxe aqui para o senhor ver E aí Essa aqui Aí embaixo Vem aí Para mim Isso aqui É uma Benção Que essa menina recebeu Aí eu escrevi para o senhor Doutor João É Padre João Deu dengue muito forte E Diz a mãe Até Parecia Que não Vou aguentar Ela disse para mim Sua mãe Alice Foi cuidando dela Bem rápido Entreguei ela nos braços do Pai Eterno E no colo da Nossa Senhora Aparecida E todos os dias A mãe Mãe Santíssima Em dois dias Ela diz Mãe Vou fazer O exame Se a plaqueta Estiver baixa Vou para Goiânia Aí eu falei Aí eu falei Para ela A Neide Enfermeira Diz Você não Está Com dengue Amém Ela falou Se for no médico O médico vai falar Para mim Que eu não estou Com dengue Porque em dois dias Ela já estava Boa Aí eu falei Para o João A mãe Escreveu Chorando Amém E quase Melhorando Molhando tudo Pois é Por essa bênção Por essa bênção Tão grande Por dois dias Minha filha Estava boa Amém Foi tão rápido Amém 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 Com dois dias Que só pediu A graça Já alcançou A filha É essa moça Aqui Amém Alice Amém A mãe Que reza Pela filha A mãe Que escreve É o Pai Eterno Que escreveu Para o nosso programa Agradecendo Dando testemunho E também Vou ler depois A cartinha É muito gostoso É o Senhor Entrar dentro Da casa da gente Com a oração Com a pedida Do Pai Eterno Aí no segunda Dia das mães Amém Foi muita coisa Que aconteceu Amém Quando o Senhor Chegou na segunda-feira Foi só a bênção Amém Que o Senhor Traz paz O Senhor Traz alegria O Senhor Ir na casa da gente Abaixo O Pai Eterno A gente não é nada É o Pai Eterno Amém Aí vocês pedem Ele entra Vou guardar a cartinha Para mim aqui Vou guardar aqui Para eu ler depois Em outros momentos Do programa E ler também Depois para rezar Para a senhora Amém Amém Como é o nome Seu nome filha Neide Neide Tudo bem Neide Estou bem Graças a Deus Quer pedir o que O Pai Eterno Eu quero pedir Saúde Para minhas duas filhas Ana Beatriz E Gabriela e Vitória Tomam bastante medicação E eu sei que Hoje Não é por acaso Como eu trabalho E eu deixei Dos meus afazeres As minhas obrigações Para estar aqui Com a minha mãe Mas junto É no propósito Do Divino Pai Eterno Para que for o melhor Então eu estou aqui Entregando As minhas meninas A minha vida A vida dos meus pais Na mão do nosso Pai Do Divino Pai Eterno Para que faça o melhor Para nós E que me dê força Para suportar Todas as dificuldades Os desafios Mas com fé Nada é impossível Como eu tenho A minha filha mais nova Que foi através Do Divino Pai Eterno Que ela é uma bênção Do nosso Senhor E hoje Ela está com 12 anos Mas porque Eu creio E acredito No Divino Pai Eterno Amém Neide Amém A Alice Fazendo aniversário Trouxe a Neide Que venceu Essa doença Com dois dias E veio testemunhar E trazer a vida Das filhas E o Senhor Qual o seu nome? Fala no microfone Para nós José Bom seu José Nossa Firme Firme Igual o prego na areia Aí está firme Você quer pedir o que Para o Pai Eterno? Não Eu só quero agradecer É? Agradecer A vida da Alice Da Neide A família toda Eu tinha diabetes E graças a Deus Eu não tenho diabetes mais Não tem nem diabetes mais Graças a Deus Graças a Deus Eu tenho seis anos Vamos cantar parabéns Brasil Vamos cantar parabéns Para essa amiga nossa aqui Nossa irmã A Alice Que faz aniversário hoje No dia No dia do aniversário do Pai Eterno Hoje dia 15 Vamos lá Brasil inteiro Vamos lá Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Com imensa alegria Suplicamos aos céus Proteção de Maria E as bênçãos de Viva Viva Dona Alice Viva Deus abençoe Alice Muito obrigado Só não vai embora não Que no final vai ter um bolo Para a TV Pai Eterno E a senhora vai soprar o bolo É Não vai embora não José Vamos para o intervalo Vamos para o intervalo Rapidinho Eu volto em um minuto Tem mais gente Para eu conversar aqui Tem mais gente Para a gente falar Fica aí Glória a vós Divino Pai Eterno Glória a vós Em tuam os céus e terra Desta casa O povo bem diz Glória a vós Na trindade feliz Desta casa O povo bem diz Glória a vós Na trindade feliz Glória a vós Divino Pai Eterno Glória a vós Em tuam os céus e terra Desta casa O povo bem diz Glória a vós Na trindade feliz O Pai está comendo Desta casa O povo bem diz Glória a vós Na trindade feliz O grande Deus Senhor do universo E agora? Agora não dou como cantar mais O Pai está comendo Você ficou rindo Pois é Você ficou rindo Olha o Dovo Ganhei um saco de peta Não, mas só pode falar que eu ganhei também E ganhei um queijo também Ganhei um queijo Aqui Brasil Ganhei um queijo lá de Silvano Um queijo fresco Ganhei um saco de peta E o Rodolfo ganhou também Você ganhou também Guarda para mim aqui Por favor Segura para mim aqui E quem me deu foi o aniversariante de hoje O bom é que o senhor nem oferece as petas para a gente Para a gente experimentar agora as petas Não, eu no janteio O que eu vou fazer? Eu no janteio O que é isso? Está só forrando o estômago para o bolo Vamos começar com essa irmã Só pode ficar sentada se quiser Boa noite Boa noite Tudo bem? Tudo bem Qual o seu nome? Meu nome é Helena Meio de? Helena Meio de onde? Eu vim de São Paulo São Paulo, capital? É Muito bem, Helena Muito bem Primeira vez? É a primeira vez Muito bem-vinda Muito bem-vinda Olha lá para o barco da câmera que a câmera vai olhar para a senhora Eu vou ficar pertinho Ah, agora eu vim com a mesma altura Ah, Helena Esse rapaz aqui é seu esposo? Meu esposo Como é que ele chama? João O João e a Helena O João é o Xará e a Helena está aqui Lá da capital Estou a menina tirando foto ali que é a sua filha É a minha filha Andréia Andréia Está ali tirando foto Aê A mais velha E aí, filha Como é que é o negócio? Fala pertinho Que eu caí E eu tenho problema na coluna Problema no nervo ciático As pernas E assim eu vou levando E os braços também Com a bênção do pai É, mas graças a Deus eu estou conseguindo ainda faço as minhas coisas Amém Tudo Estou bem Graças a Deus Você quer pedir o que para o pai? A saúde? É a minha saúde A paciência é minha que tem hora que estoura por causa de tanta dor Mas a gente tem que ter saúde paciência e calma Quem sofre com dor é que sabe Que sabe É que só quem sofre com dor é que sabe Como é que é difícil, né? Verdade Aí, então eu E peço também pela minha filha a outra que está em casa para minhas netas meu netinho dois netos Amém E por meus gerros Amém Por toda a família E Pelo João também Pelo marido que está aqui Passa o microfone para ele lá Deixa eu falar com o João Boa noite, João Boa noite Rodolfo Rodolfo, vamos cantar aquela canção que a gente canta para curar Cura Abençoa Que o Senhor dê uma bênção sobre esta filha A família Tanta gente que está enferma em casa Tanta gente que está doente, enferma, acamado Sentindo dores Sentindo dores também Não é fácil Lógico que não é fácil na vida Dores então Meu Deus Misericórdia Cura de toda a torpa onde dói Cura Senhor Tua graça Tua bênção Tua bênção Cura Senhor bem aqui Cura Senhor onde eu não posso ir Cura de toda a torpa Cura Senhor onde dói Cura Senhor bem aqui Cura Senhor onde eu não posso ir Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Amém Jesus Por vocês tudo viu filho Amém Deus abençoe Fica aqui Não sai daí não De onde fica aí que eu vou chamar o pessoal aqui na frente Vem cá Pega o microfone aí filho É Pega aí Vem cá Vem cá Quem que aquela menina lá é sua parenta Não larga pra trás não rapaz Tem duas coisas que não larga pra trás Escova de dente Polícia larga o revólver E marido larga a mulher O pente Pra quem pinte O pente Pra quem tem cabelo No meu caso eu já não uso mais Eu sou polícia não carrego o revólver Não tem mulher não tem como carregar Mas escova de dente aonde eu vou Ah com Deus Como é que é o seu nome filho José Pinheiro Chagas Você tá bom José Bão e bonito graças a Deus Ah Paramos Seu Zé Conta aquela história que você me contou Isso aqui é igual pescador rapaz Mente Faço 70 anos amanhã Amanhã Zé E tô com problema Tem dois dias que eu não coloco uma coelha de comida na boca Mas o que que foi Tô comendo de garfo Maravilhoso Muito bom Tem dois dias que eu não coloco a coelha da boca que tá comendo de garfo Ô José você é malandro 70 anos 70 anos Graças a Deus É por isso que você tá com cara de 50 Um homem feliz alegre Graças a Deus Humorista animado Coisa boa Quem tem que aguentar é a mulher aguentar essa piada o dia inteiro e agora tá no sal Já acostumou Amanhã você faz 70 mesmo 70 anos Com ânimo desse com coragem com vitalidade com bênção Amanhã na primeira missa do Senhor Só lembra de mim Vou lembrar Amanhã pelo José Pai Eterno Vai lá no José 70 anos de vida Brasil Reza pelo José amanhã Todo mundo em casa amanhã Vai rezar uma ave maria pelo José Amém Se Deus quiser Quer pedir o que pro Pai Eterno As bênçãos do Pai Eterno Que Ele abençoe nós Dá muitos anos de vida de saúde Abençoe nossas famílias nossos filhos Nossos trabalhos As pessoas que trabalham com a gente lá Que Deus abençoe Saúde Paz Tem um amigo meu lá que tá enfermo Lá onde? Lá na Itaúna Itaúna Chama Pipoca Lá em Minas Gerais? Tô rezando Todo povo de Itaúna Abençoe esse filho Pipoca Abençoe a todos que estão enfermos Abençoe José que faz aniversário amanhã E abençoe a todo povo mineiro Povo de oração Povo bom demais da conta Amém Amém Deixa eu falar com a sua esposa um pouquinho Boa noite Fica aqui Não sai não Boa noite Boa noite Como é que é o nome da senhora? Aparecida Aparecida Tá boa? Aparecida Coisa boa Aparecida É a primeira vez que vocês estão aqui? Não A segunda vez A segunda vez Só quer pedir o que pro Pai Eterno? Saúde Saúde Paz No corpo e na alma Na alma No espírito Na alma Saúde Pra família Ficou alguém lá em casa? Filhos? Filhos? Ficou Já tem neto também? Ainda não Ainda não Mas os filhos Abençoe o Pai Eterno Os filhos Essa família Abençoe toda a casa Amém Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito Seis vós Bendito Bendito O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Percadores Agora Na hora De nossa morte José fica ali Que agora eu vou cantar Parabéns Vou cantar pra você também Agora fica aí Fica ali Vem esse casal bonito Aqui Vem cá É? Vem cá Por favor Vem cá Boa noite Filho Boa noite Como é que é o seu nome? Antônio Rabelo Veio de Itaúna Eu vim de Carmo do Cajuru Minas Gerais Carmo do Cajuru Minas Gerais Benção a todo o povo de Carmo Benção do Pai Eterno Quer pedir o que? Vai pedir paz Tranquilidade Na nossa vida E avisar o povo brasileiro Para vir à festa Do Pai Eterno Faltam 44 dias Vai começar dia 28 Então convidar todo mundo No Brasil inteiro Para vir à festa Tem festa do carro de boi Como eu gosto também Da festa do carro de boi Eu faço a festa do carro de boi Em Carmo do Cajuru Vai ter aqui também Ah, você faz lá também? Também Fazemos a festa lá Você já veio aqui na festa daqui? Não, ainda não Não tive essa oportunidade não Venha depois então Venha A casa é nossa Se Deus quiser Amém Parabéns pelo convite Faltam 44 dias Para a Romaria começar aí Isso aí Nós estamos juntos Arruma logo a trária Arruma logo os pertences Amém Pedir saúde Saúde e paz Amém E a sua esposa? A minha esposa Deixa eu falar com ela Fica aí Maria Helena Isso Boa noite Maria Helena Boa noite Tudo bem filha? Graças a Deus Quer pedir o que? O Pai Eterno Maria Muita luz Muita paz E agradecer a Deus por tudo Porque eu tenho mais bênçãos Do que pedido Amém Então que venha cada vez mais luz Para todos nós Para as nossas famílias Pelos nossos filhos E que nós possamos ser Abençoados cada vez mais por ele Amém Então a Maria Helena Vem pedir Mas também veio agradecer Benção do Pai Eterno Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Deus abençoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Então vamos fazer a oração primeiro Ou vamos cantar parabéns Aqui é assim Ao vivo A gente pergunta na bucha Ah vamos conversar Com alguém que está na linha Tem alguém na linha É o nosso amigo Jorge Rates Boa noite Boa noite Jorge Oh padre Que emoção Falar contigo agora Porque a maior emoção É o aniversário Cinco anos Porque cinco anos faz também Que meu filho faleceu Foi aí que eu comecei a acompanhar vocês Com mais força Com mais vontade Aquele carinho todo Eu estou muito emocionado Eu já chorei um monte de vezes aqui Desses cinco anos Amém Deus te abençoe Tanto pelo parabéns Da TV né Certo Como porque Saudade do filho Pelo meu filho lá E eu tenho certeza Padre Vocês estão fazendo um trabalho muito bonito Amém E eu tenho mais é que agradecer Porque se não fosse vocês Eu não sei como eu ia passar Por exemplo Naquela época Ele faleceu justamente Na época da pandemia né 2019 Foi um momento triste Todo mundo está isolado De muita samba Se eu não tivesse a TV Pai Eterno Para me aconselhar Em um monte de coisa Eu acho que eu tinha Entrado em depressão Mas foi uma coisa linda demais É uma emoção Eu comecei a recordar essas coisas Eu acho bonito demais Foi lindo demais Eu falo Amém E eu quero estar aí Já logo logo Quero estar chegando aí Para poder Dar um abraço aí Em toda a equipe aí De vocês Adoro demais vocês Conheço Não é só Vocês todos não Desde até O pessoal da limpeza O pessoal da Que trabalha Na Na Nas máquinas aí Da TV né Mas olha Eu acho bonito demais A equipe toda aí Está de parabéns Que me salvou E eu Não ficar na solidão Amém Amém Jorge Você é um ícone Você é uma pessoa Que representa Todos os nossos Telespectadores Da TV Pai Eterno Do Brasil inteiro Você está aí no Pernambuco E reza sempre conosco E a gente hoje Tem a comemorar E você tem um momento triste Triste Uma fatalidade A morte do seu filho Pela época da Covid Mas você transformou isso tudo Numa entrega a Deus Numa entrega do seu filho E numa gratidão Pela TV Pai Eterno Ô Jorge Deus te abençoe sempre Sempre que você Tinha saudade Do seu filho Agradeço ao Pai Eterno O tempo que você viveu com ele Agradeço a benção do Pai Também na sua vida Na certeza de que ele está lá E agora a gente vai preparar E agora a gente vai preparar aqui Para cantar parabéns Jorge Eu tenho Ó Mande um carinho aí Para o Rodolfo Eu tenho o maior carinho Por ele Amém Jorge Obrigado Viu rapaz Parabéns A gente vai preparar Para cantar os parabéns Só os câmeras Que não tem jeito Tem que ficar quietinho ali Mas se alguém lá de baixo Puder vir Ó o povo está subindo lá de baixo Enquanto eles estão subindo Ô Jorge Não sai daí não Fica no telefone aí Para você cantar os parabéns Junto conosco aí Do Brasil inteiro Porque hoje são cinco anos Da TV Pai Eterno É muita gente Do lado de cada câmara Trabalhando Às vezes você me vê Aqui Eu Pai João Bosco Veio o Rodolfo E não sabe quanta gente Tem do lado de lá São cenografistas E quantos esses meninos São importantes para a gente São câmeras São pessoal que trabalha Lá na produção Diretores É um pessoal Que sem eles Não tem nada Não tem como fazer nada Então tudo isso É benção do Pai Eterno São cinco anos De evangelização Cinco anos de entrega Cinco anos de doação Não é fácil Fazer televisão Ainda mais né Com as nossas Dificuldades financeiras É uma dificuldade Difficulanceira muito grande Eu já digo Para você contribuir sempre Porque é difícil Financeiramente é difícil TV é algo caro Para a igreja católica Então né Rodolfo Nossa Para a igreja católica Que vive de doação Que vive de coleta Vive de dízimo Vive de ajuda Pô Mensal É uma coisa Quase impossível Só não é impossível Porque para Deus Nada é impossível Para Deus nada é impossível Mas você vai continuar Mantendo a TV Pai Eterno E nós vamos cantar Os meninos estão chegando Chega pra cá moçada Vem pra cá Isso Quem pode está aqui Quem pode está aqui Chega os meninos Matheus Tem um com a camisa do Corinthians Lá infelizmente né Mas fazer o que Fazer o que Nem tudo é perfeito Nesse mundo O Corinthians ganhou de 4 a 0 Ontem o rapaz Tem um rapaz Bem de camisa É Vamos cantar parabéns O Brasil inteiro Canta parabéns Para a TV Pai Eterno Vamos lá Todo mundo Parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Com imensa alegria Suplicamos aos céus Proteção de Maria E as bênçãos de Deus Viva a TV Pai Eterno Viva Fala o nome dos meninos Que estão aí embaixo Para mim diretor O Divino O Leandro Mariel Ariel O Fabiano E o nosso diretor Né Nosso querido diretor Geraldão Geraldão Geraldinha Dessa mãezinha assim E a turma que está ali Os corintianos Tudo firme O Vitão lá do outro lado Mostra o Vitor aí Nossa o Vitor Que o pessoal O Brasil quer ver o Vitor E os nossos cinegrafistas Que estão aqui O Pé de Vaca O Lucão E o Edinho Que fez aniversário ontem também E eu vou chamar a senhora Ah não deu tempo De apagar a vela aqui Já apagou Faz de conta que vai soprar Vamos embora Vamos lá Aê Cinco anos da TV Pai Eterno Benção do Pai Eterno Benção de Deus Benção do céu E a gente quer pedir O Pai Eterno Que abençoe quem está em casa Abençoe a água Que você coloca aí Diante da TV Abençoe a todos Que estão rezando conosco As bênçãos do Divino Pai Eterno Para você E para toda a família Pai Eterno Em nome do Pai Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Mais uma vez Viva o Divino Pai Eterno Viva a TV Pai Eterno Viva 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 TV Pai Eterno De coração Aqui viremos te louvar Nossa vida em alegria Nós queremos consagrar Por tantas graças Obrigado Pai de amor Da Tua benção Ó Senhor E aqui de novo E de voltar Vamos lá Viva